ESPM é Marketing Best 2015 e as histórias que você vai ouvir comprovam o porquê. Ed Cafif, ex-aluno do curso de administração, idealizou a Duque, importadora de produtos PET. Fez um amplo levantamento e visita a uma feira na Itália para conhecer fabricantes mundiais. A Duque investiu em redes sociais com o objetivo de criar uma marca forte. Hoje fatura mais de 300 mil reais mensais e continua crescendo. Bruno, Cindy e Thiago, que cursavam design na ESPM, criaram um maquinário laboratório criativo, por meio do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Pensaram o design de maneira diferente e implantaram um criativo plano de comunicação. A qualidade dos trabalhos atraiu grandes clientes. Ainda na incubadora da ESPM, a empresa bateu 30 mil reais de faturamento mensal. Igor Leal, ex-aluno do curso de design, uniu suas duas paixões, design e samba. E criou, dentro da ESPM, a Griffith Samba, uma linha de vestuário para o segmento. As paixões viraram negócio. Hoje são oito lojas próprias no Rio de Janeiro e vendas online para todo o Brasil. Um faturamento anual de 5 milhões e meio de reais. Alexandre Godóia, ex-aluno de publicidade e propaganda, criou junto com dois amigos, durante seu MBA na ESPM, o Valen Bar, o primeiro bar de erotismo no Brasil. Com esforços concentrados nas redes sociais e assessorias de imprensa, garantiu mais de 2 milhões de reais em mídia espontânea. Em um ano, abriu sua primeira filial e o plano de expansão inclui mais cinco cidades. Cerca de 10 mil pessoas visitam as casas por mês. Algumas histórias, entre tantas outras. Ex-alunos que empreenderam com sucesso, confirmando a capacidade e o DNA da ESPM. Formar transformadores.